A vontade é uma coisa que dá e passa Mas só passa quando tu transa E aí, e aí, e aí, e aí Tá com vontade de dar, se tá com vontade de chupa, chupa Só a piranha, filha da puta Tá com vontade de dar, se tá com vontade de chupa, chupa Só a piranha, filha da puta Só a piranha, filha da puta Já filmei ela mamando, agora vou dar um pato Vou filmar empurrando na tcheca dela de 4 Vou filmar empurrando na tcheca dela de 4 Vou filmar empurrando na tcheca dela de 4 Tu papo a posa em mim, tata pepeca em mim Tu já já joga assim, confesso, fico gaguinho Tu kikikica em mim, tata pepeca em mim Tu já já joga assim, confesso, fico gaguinho E aí, Gustavo Falei foda, não fodia, pô A vontade é uma coisa que dá e passa Se ligou? Mas só passa quando tu transa E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Tá com vontade de dar, se tá com vontade de chupa, chupa Só a piranha, filha da puta Só a piranha, filha da puta Tá com vontade de dar, se tá com vontade de chupa, chupa Só a piranha, filha da puta Só a piranha, filha da puta Já filmei ela mamando Agora vou dar um pato Vou filmar empurrando na tcheca dela de 4 Vou filmar empurrando na tcheca dela de 4 Vou filmar empurrando na tcheca dela de 4 Tu papo a posa em mim, tata pepeca em mim Tu já já joga assim, confesso, fico gaguinho Tu kikikica em mim, tata pepeca em mim Tu já já joga assim, confesso, fico gaguinho Falei foda, não fodia, pô Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado